Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, está chegando a hora, mais uma etapa cumprida. O James Webb está no topo do Ariane 5. Falta pouco, oito dias, para o lançamento mais importante da história desde o Telescópio Espacial Hubble. Vamos entender tudo isso, vamos ver as imagens do James Webb sendo colocado no topo do foguete Ariane 5. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Está chegando a hora? Passe lá na spacetodaystore.com, coleção James Webb para você. Então adquira sua camiseta, caneca, tem tudo lá, tudo direitinho, reservado para você, porque faltam oito dias para o lançamento do James Webb. Então passe lá, spacetodaystore.com, link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo e é o seguinte. Faltam oito dias para o lançamento mais importante da história desde o telescópio espacial Hubble. Faltam oito dias para o James Webb finalmente rasgar os céus da Goiânia francesa e aconteceu, na verdade não aconteceu hoje, aconteceu durante o final de semana, uma das partes mais importantes, uma das etapas mais importantes que foi colocar o James Webb no topo do Ariane 5. Isso mesmo. Nós já vimos aqui tudo o que aconteceu com o James Webb em todo esse período. O último vídeo que eu trouxe aqui foi o abastecimento dele, ou seja, ele foi levado para um prédio especial onde foi colocado ali hidrazina e tetraóxido de nitrogênio, os combustíveis que ele vai usar. E agora, durante o final de semana, ele foi levado para um outro prédio, o prédio de montagem final, onde estava lá o foguete, o Ariane 5, que é composto por dois boosters laterais de combustível sólido, mais aquele booster central de combustível líquido. Em cima dele é colocada a carga útil, e a carga útil dessa vez, nada mais, nada menos, que é o telescópio espacial James Webb. E foi isso que aconteceu, então, durante o final de semana. Eu vou mostrar as imagens aí que foram liberadas desse momento histórico, porque agora cada momento é uma história diferente. Para vocês saberem, então, o James Webb foi erguido aí cerca de 40 metros, e tem imagens aí que eu vou te falar, cara, elas dão um certo arrepio na alma, né? Porque a gente sabe tudo que aconteceu de errado com o James Webb. Pois bem, ele foi levantado aí cerca de 40 metros de altura para depois ser colocado ali de forma precisa no topo do Ariane 5. Foi tudo preso ali. Os adaptadores foram, então, parafusados, tá? E todo esse processo, ele foi realizado seguindo as mais rígidas políticas de segurança e limpeza, para que nada atrapalhe o James Webb. Para vocês terem uma ideia, durante todo esse processo aí, vocês vão ver uma imagem aí, que você tem, tipo, aquelas cortinas que a gente coloca em banheiro, né? Que é box, né? Uma cortina foi colocada em volta ali do topo do Ariane 5 para que o James Webb, então, pudesse ser ali bem ajustado, bem colocado, sem problema nenhum, sem sujeira nenhuma para entrar ali no telescópio espacial, porque, lógico, é um grande problema tudo isso, né? Então, você precisa fazer isso. Lembrando que o James Webb pesa aí mais de 6 toneladas, já custou mais de 10 bilhões de dólares. Lembrando aqui, só para deixar claro para todo mundo, tá? Ele não é o sucessor do Hubble, tá, pessoal? Ele é tipo o complemento do Hubble. Lembrando que o Hubble, ele observa em determinados comprimentos de onda do espectro eletromagnético e o James Webb em outros comprimentos de onda. Então, ele não pode ser considerado o sucessor, a não ser que o James Webb observasse também na luz visível. Mas, então, o James Webb foi lá lembrando aqui, né, que lembrando aqui que a próxima etapa agora é você colocar a carenagem, a famosa coifa do Ariane 5. E é uma coifa toda diferente, tá? Então, na verdade, todo foguete, o Ariane 5, ele foi preparado para esse lançamento do James Webb e a coifa, então, ela foi mais preparada ainda, tá? Mais preparada ainda. Para vocês terem uma ideia, o James Webb, na sua configuração de lançamento, tá? Ele vai ter 10.6 metros por 4.5 metros por 4.5 metros. Então, ele vai ser uma caixa retangular. Isso aí, para vocês terem uma ideia, só vai deixar de 15 a 20 centímetros de distância entre o telescópio espacial e a parede interna do cone de nariz ou da coifa ou da carenagem aí do foguete, tá? Lembrando que durante o lançamento as forças que estarão ali sendo realizadas, né? As forças que estarão sendo exercidas ali na hora do lançamento vão reduzir isso para 9 centímetros, tá? De distância entre o telescópio espacial e a carenagem. Lembrando que a carenagem toda ela foi totalmente modificada para esse lançamento. Ela vai ter uma série de aberturas, uma ventilação toda especial foi colocada nas laterais ali para garantir que haja uma perda uniforme de pressão durante a subida. Isso vai garantir que não haja nenhuma mudança abrupta de ambiente, não haja nenhuma trepidação abrupta também com o telescópio espacial. Então, isso tudo deve estar acontecendo no dia de hoje. Agora que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eles devem estar fechando a coifa do James Webb. Lá nós não temos ainda imagens. E depois disso, qual que é a próxima etapa? Amanhã, faltando uma semana para o lançamento, vai ter então o famoso ensaio geral. Vai ser tudo feito, vai ter feito todo o ensaio aí do lançamento do James Webb. Depois do dia 20 de dezembro, ele vai ser rolado até a plataforma e no dia 22 de dezembro, finalmente, depois de anos e anos, e mais anos, 14 anos, na verdade, se você somar, se você pegar a primeira data quando ele foi anunciado que ele ia ser lançado, é um atraso de 14 anos. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando. Então, depois disso, ele vai ser rolado para a plataforma de lançamento até que no dia 22 ocorra o lançamento. Então, esperado, lembrando que a cobertura do lançamento vai ser quase de 24 horas. Pelo menos aqui no Space Today, nós vamos passar boa parte da noite porque a NASA vai começar a transmitir imagens de lá a partir das 5h30 da manhã. Lembrando, para quem não sabe ainda, o lançamento é dia 20, 2 de dezembro de 2021, às 9h20 da manhã, hora de Brasília. 9h20 da manhã, hora de Brasília. E a NASA vai começar a transmissão lá pelas 5h da manhã. Então, nós vamos começar por aí também, na alta madrugada, mostrando tudo, talvez com imagens exclusivas, inéditas, do James Webb lá na sua plataforma de lançamento, pronto para rasgar o céu. A ansiedade está grande, o medo também, né? Saiu até a previsão do tempo já, de como que está o tempo ali, está com um tipo de um chuvisco, tá? Então, será que vai dar problema? Esperamos que não, né? Mas está com um chuvisquinho ali no dia e na hora do lançamento. Está lembrando que aquela região ali, região amazônica, né? Então, assim, o clima, lógico, não é um dos melhores do mundo, mas o clima também não interfere tão diretamente assim no lançamento. Existem restrições, existem limites mínimos que precisam ser requeridos aí para que ocorra o lançamento. Vamos supor que tudo dê certo. Dia 22 ele parte. Tranquilão. Beleza? Então está aqui. A gente vem acompanhando o James Webb desde o começo falando de tudo que está acontecendo com ele e a gente não podia deixar... Saco, cara. Odeio quando isso acontece. Odeio quando isso acontece. Entrou um fiapinho aqui na garganta, pessoal. Muito bem, então, né? A gente está acompanhando aí o James Webb desde o início. A gente não podia deixar de trazer esse vídeo aqui. Se tiver ele sendo colocado na coifa, vai ter vídeo. Se tiver ensaio geral, vai ter vídeo. É o overdose do James Webb até o lançamento e depois também aí com seus 29 dias de terror para ele ser aberto, ser colocado lá no ponto de Lagrange L2. E vamos acompanhando aí essa missão que com certeza é a missão mais importante da história desde o lançamento do Hubble. É essa aqui. Depois vai vir outras. Pode até ser. Mas até agora essa vai ser a mais importante de todas. Beleza? Esse, então, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão. voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba. O vídeo canal ganha relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilhe a favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto. Dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.